Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou jornalista Terezinha Tarsitano, assessora de imprensa do UiArts e a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúde a todos os participantes desta live. Hoje em especial, a doutora Maria Berenice Dias, a nossa querida desembargadora, que vai falar sobre o tema instigante, casar ou comprar uma bicicleta. Daqui a pouco ela já está entrando. Eu lembro que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados, com uma variada programação online. O artigo publicado ontem, dia 1º de junho, na sessão Estudos Jurídicos, no blog e no site do UiArts, foi da advogada e associada do UiArts, doutora Isabel Kochler. O tema escolhido por ela foi a flexibilização na ação de alteração de bens e a repercussão sobre o valor da causa. E o artigo da próxima semana, dia 8 de junho, vai ser do advogado e associado do UiArts, doutor Tiago Firth. Ele vai abordar o tema direito natural, um resgate necessário. Todos os artigos estão postados no site e no blog do UiArts. E na sequência das vídeo palestras do grupo de estudo de direitos de família, a convidada de ontem foi a psicóloga, terapeuta de casal e família e doutora em psicologia clínica, Mara Lins. O tema escolhido por ela foi Divórcio Emocional. Todas as lives e as vídeo palestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou UiArts. inscrevam-se no canal. Eu acho que a doutora Maria Berenice Dias está com algum problema de conexão, porque ela está me ligando e eu não posso atender enquanto eu estou aqui na live, mas ela está tentando falar comigo. Eu vou pedir a Ana Amélia, se estiver me ouvindo, ou a doutora Sulamita, que entre em contato com ela, porque eu não sei se ela está com alguma dificuldade para poder entrar aqui na live. Ela não entrou realmente. Ela não está na live. E ela está tentando falar comigo. Ah, acho que agora ela entrou. Já acenou. Pronto. Ela é. Ah, querida. Ah, olha aí. Não, já tinha até te ligado. Seja bem-vinda na sua estreia hoje aqui. De jeito de entrar, de jeito nenhum. É, eu vi que tu estava me ligando, mas eu não podia atender, Fia. Ah, querida. Seja muito bem-vinda hoje aqui. Ah, que bom, está aqui. Na sua estreia. Primeira vez falando com a gente aqui nas lives. Que coisa boa, querida. Ah, delícia, uma delícia estar aqui. Que bom, que bom. A doutora Solamita Santos Cabral já está aqui nos assistindo e diversas outras pessoas aqui também, fazendo aqui o nosso público. Eu vou ler o seu mini currículo. A desembargadora, Maria Berenice Dias, é advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pós-graduada e mestre em processo civil. Vice-presidente nacional do IBDFAM e presidente da Comissão Nacional de Direito Homoafetivo e Gênero do IBDFAM. É associada do IARG. Antes de mais nada, minha querida, por que da escolha desse tema tão instigante, tão provocativo? Casar ou comprar por uma bicicleta? Olha, antes eu quero repetir uma coisa que toda vez que eu falo no IARG, eu repito, eu não canso de repetir. E toda vez que eu falar, eu tive a oportunidade de falar. Em primeiro lugar, não recuso jamais o convite do IARG, porque assim, tem instituto que eu prezo, que eu admiro, que eu tenho orgulho de participar, é do IARG. Nossa, essa é uma grande família. Tem um encanto muito grande pela Solamita, que é uma amiga, assim, de muitos anos, uma mulher batalhadora e tal. E com relação à Terezinha, eu disse uma coisa pra ela que ela nunca esqueceu. E eu vou repetir. Que IARG é uma coisa antes da Terezinha e a outra coisa depois da Terezinha. Mas que orgulho ouvir. Esse nosso mundo virtual que nós entramos, e nós não entramos só por causa da pandemia. A Terezinha já tinha nos trazido pra este mundo digital antes da pandemia. Foi, não foi, Terezinha? Ah, minha amada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sempre tentando melhorar, como a doutora Solamita sempre diz, é um trabalho de equipe, né? Fico muito grata pelas suas palavras. Não poderia esperar outra coisa. Então, estamos aqui, olha. A doutora Solamita agora, nos ouvindo. A doutora Dulce Helena Mendes, saudades da minha amiga e que honra poder ouvi-la mais uma vez. Então, vamos, antes de eu ler outros comentários, seria bom a gente poder falar o porquê da escolha desse tema, antes de mais nada. É que, em primeiro lugar, o tema da concorrência sucessória é um tema que me atrapalha desde a edição do código. Bota lá o ano de 2002. E durante todo esse tempo, todo esse tempo, eu sou sozinha a falar mal do direito de concorrência sucessória. Mas, assim, se eu explicar como é que as coisas acontecem, para qualquer pessoa, qualquer pessoa fora da área do direito, sabe? Falando, motores de táxi, tal, pessoa mais humilde, ninguém vai jamais entender como é que uma pessoa pode ficar com os bens da outra que não ajudou a colaborar. E isso contra a vontade manifestada pelas pessoas, quando do casamento ou quando da união estável. Então, eu falo nisso sozinha há muito tempo. Acho que agora, com essa decisão de 2007, fiquei mais solitária ainda, mas eu não vou desistir. Porque o direito de concorrência sucessória, que é este absurdo, que vai na contramão de como vai a sociedade. Ou seja, nós vivemos cada vez mais um amor líquido, como se chama, essa nossa sociedade líquida, onde as pessoas entram e saem dos relacionamentos de uma maneira, sabe, muito mais fluida. E ainda bem, acho isso muito bom, esse negócio de ter que ficar, sabe, pra junto, na pobreza, na tristeza, na doença, até que a morte se repare, show! Isso aí não tem mínima razão de ser. Então, assim, ó, acho que foi libertador toda essa mudança da sociedade, onde as pessoas ficam juntas enquanto tá bom. Deixou de estar bom, vaza cada um, sabe, leva a sua vida, segue. E é isso, né? E assim, então, o que que acontece? Qual é a família de hoje em dia? E a família, sabe, não é a primeira união de uma pessoa, a pessoa tem um relacionamento, uma união, um casamento, sabe, depois se separa, depois se casa com outro, e aí tem filhos e se separa, sabe, tem filhos dos outros, tem filhos do anterior, sabe? Essa é a família de hoje, essa família plural, sabe, com essas múltiplas conformações que elas existem. Então, assim, ó, como, diante desse quadro da nossa realidade, é possível criar um instrumento jurídico, um instituto jurídico, que vai fazer a família entrar em conflito. porque se alguém tem filhos, tem algum patrimônio, né, e resolve casar de novo, agora, depois do STJ, do STF, viver união estável com alguém, os filhos vão ser os primeiros a dizer, ah, não, pai, não, mãe, o que é isso? Simplesmente o patrimônio que essa pessoa tem e que amealhou durante uma vida de trabalho, do fim de um outro relacionamento, contou com o sacrifício dos filhos, sabe, uma parte desse patrimônio necessariamente vai ir para um novo companheiro, para um novo cônjuge. Gente, é absurdo, isso é enriquecimento sem causa, vai quando? Ah, não, então, tá bem, a gente casa pelo regime da separação de bens. Não adianta nada, porque o legislador, de uma maneira um pouco absurda, determinou esta regra também no regime da separação. Como assim, o bem foi recebido com incomunicabilidade, deixou por herança com incomunicabilidade do bem. Ainda assim, esse patrimônio que foi recebido incomunicável vai entrar no direito de concorrência sucessório, o STJ já decidiu nesse sentido. Então, assim, ó, eu, e agora, esse é o absurdo, né? Antes a União Estável, ao menos nessa questão, estava melhor, né? Porque esse direito de concorrência era sobre os bens amealhados durante a União, e aí está certo, sabe? Foi viver junto com alguém, construiu um patrimônio, divide esse patrimônio. Ótimo, mas não com os bens anteriores, não com os bens particulares, não com o bem de herança, com os bens doados e recebidos, não. Agora, o Supremo disse, ah, não, agora não existe mais essa diferença. Agora, igual, casamento, União Estável, tem que fazer do mesmo jeito. Sabe qual é o jeito que mandou fazer? O jeito do casamento. Então, agora, ou casar, ou viver em União Estável, gente... É tudo a mesma coisa. Virou tudo a mesma coisa. Então, assim, ó, eu não sei se caso, se compre uma bicicleta. Acho que eu vou comprar uma bicicleta amarela. Olha aqui, vou interromper um instantinho para dizer que a nossa presidente, a doutora Solamita Santos Cabral, colocou, saúdo a minha amiga, a desembargadora Maria Berenice e a jornalista Terezinha e a todos que nos prestigiam. Antes, a Marina Barben colocou, professora Maísa, é errado perder a aula de penal para assistir esta live? A Neia Soares, maravilhosa. Vamos ver mais. Várias pessoas aqui dando boa noite, fazendo saudações. A Lian, sou sua fã, Informativo Jus. Enfim, várias pessoas aqui comentando, lhe saudando, dando boa noite. Diva dos afetos, falando a Isabela Lawa, né? E a Bea Braganiolo. Absurdo, uma verdadeira incoerência do legislador em relação ao STF. Bem, então não adianta mais, independente do pacto, o que for acordado antes, de acordo com essa nova orientação do Supremo, a concorrência sucessória, todos os bens, eles podem ser particulares, podem vir a ser divididos. Então, o regime da separação de bens, que é onde o casal vai e diz assim, ou vai no tabelionato, faz uma escritura pública ou de pacto antinuspecial, se for um casal de união estável, já faz a escritura lá. Não, não quero nada, não quero comunicar nada, sabe? Então, vamos fazer o pacto, a separação total de bens. Isso é pior, porque aí todos os bens viram bens particulares. E se viram bens particulares, vai ficar para aquele que sobreviveu ao outro, né? Então, a solução é a gente casar com uma pessoa bem velha, esperando que ela tenha dinheiro e que ela morra antes, horrível. Meu Deus, que loucura! Então, assim, a vontade que as pessoas expressam só vale para as coisas durante a união e, no caso da separação, na união estável, no caso do divórcio. Só. Se vai, se é por morte que acaba o relacionamento, bom, aí não interessa se a pessoa disse como queria, sabe, manifestou o desejo. Não, o legislador inventa esta regra. Mas, assim, tem mais uma circunstância complicada, que é a possibilidade das pessoas adotarem um regime de bens híbridos. Ou seja, não, agora nós vamos casando pelo regime da separação, sabe? O dia que nascer o filho, o regime vai ser o da comunhão parcial, sabe? E se nós ficarmos casados mais de 10 anos, o regime vai começar a ser da comunhão universal até que eu fiz completa a maioridade, quando então vai se transformar no exemplo e tal. Que regime é esse? O que se vai aplicar? E as pessoas podem fazer isso, podem usar esses modelos ou podem criar um modelo novo, sabe? Librar-lhe do seu, com relação ao patrimônio. O que eu ganho desta fonte de renda se comunica com o outro. O que eu ganho desta outra fonte de renda não se comunica. Isso tudo é válido. E que regime é esse, então? O que vai aplicar? É direito de concorrência ou não é direito de concorrência? Então, assim, nós estamos enfrentando, e eu acho que essa talvez seja a experiência de muita gente que está me honrando com a presença. Eu estou vendo aqui os nomes da Águia. Ai, a Cláudia, que linda minha amiga, que eu estou vendo agora ali. E não tem solução. Então, as pessoas me procuram. Esses dias, a Águia eram três filhos, a mãe uma empresária muito bem-sucedida. Ela se apaixonou por um rapaz bem mais jovem do que ela. Os filhos até não têm nada contra, enfim. Aí casaram com o regime da separação de bens, porque ela queria garantir que aquela empresa que ela construiu, que é a empresa da família dela e tal, vai ficar para os filhos dela. Eles me procuraram, pediram parecer, conversei com todos. E qual é a solução? Eu queria muito saber o que faz. E se tem um laboratório bom da gente conversar, é o pessoal do IAS, que é estudioso, que é comprometido. Desde esse grupo de direito de família, aqui, minha queridíssima amiga Eleninha, criou o grupo, acho que o mais antigo do Brasil, onde se discute isso. Mais de 40 anos. Gerou essas pessoas completamente diferenciadas, que se dedicam ao direito de família. Eu queria que alguém me desse uma saída, alguma solução. Ela não quer se divorciar. os filhos dizem, mas quem sabe se divorcia, faz daí a partilha dos bens só com relação aos filhos, faz um... Ah, depois casa de novo. Sabe? Mas ela não quer fazer isso. Ela quer. Então, assim, só tem que casar depois de 70 anos. Porque também essa é outra coisa idiota da nossa lei. Então, assim, as pessoas são capazes da vida, a partir dos 18 anos, todo mundo é absolutamente capaz. Pode fazer tudo o que quiser da vida, ser presidente da república, dono de empresas, isso e aquilo. Agora, se quiser casar, ah, não. Tu é meio tararaca. Quem se aproximar de ti é golpe do baú. Assim, em primeiro lugar... Então, especialmente hoje... Para quem tem filhos, fica talvez um pouco mais difícil, né? Porque se é companheiro ou companheiro, ele pode concorrer em igualdade com os descendentes, e isso não vai mudar, fica difícil. Quem tem algum bem, né? Exatamente. Não sei se eu estou errada, que eu sou apenas uma jornalista, mas... É, não. Em relação ao regime de bens, aí fica aí um ponto de interrogação, não é isso? Onde é que está a livre manifestação de vontades? Onde é que está o dispositivo do Código Civil, sabe, que diz que ninguém deve interferir na vida do casal? Onde é que está a proibição de enriquecimento sem causa? Porque eu receber bens particulares de alguém, bens que eu não ajudei a me aliar, e tem situações, assim, muito dramáticas, né? Que, por exemplo, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos muito, no interior do estado, olha, famílias que têm aquelas fazendas que vêm passando por gerações e gerações e que têm o mesmo nome, e tem... Bom, e aí, se a pessoa casa, então... Ah, não, casa com separação de bens, tudo bem, uma fazenda fica lá, preservada, vai passar para os seus filhos, e tal, não vai mais. E depois, assim, a regra mudou no meio do jogo. Não interessa se a pessoa casou antes, se a pessoa casou depois do Código Civil, que é de 2002, é desse jeito, não tem outra solução. Vai ter que ser pelo regime da... dessa forma de enriquecimento sem causa. que eu percebo uma certa acomodação por parte da doutrina, sabe? Por parte dos advogados, que não estão levando essas questões às últimas instâncias, sabe? Estão se conformando com isso. E acho que... Depois, assim, quando a gente diz assim, não, porque a jurisprudência é maravilhosa, o ativismo judicial, porque... O que é isso? Isto, no fundo, é o resultado de uma atividade dos advogados, das advogadas. São esses profissionais que levam as causas para os tribunais, e os tribunais decidem. E, bom... Então, compete a nós questionarmos e desafiarmos essas posições, sabe? Bom, nós temos que encontrar uma saída. Acho que a forma, do jeito que está regulamentado não permite mais nada. A sorte é que eu desisti de casar de novo. Já casei muitas vezes, todo mundo já sabe que eu casei cinco vezes, enfim. Não dá mais, imagina? Eu que levei uma vida inteira, sabe? Eu, com meus filhos, tenho meu apartamento, tenho a casa na praia, tenho meu automóvel, tenho o meu escritório, meu amor, e aí se eu resolvo, né? Bem complicado. Então, ou a gente espera até os 70 anos quando a lei pressupõe que todo mundo é um imbecil, que até um desprezo, acaba sendo um desprestígio para a pessoa idosa, sabe? Então, ninguém pode se apaixonar por alguém pelo fato de ter 70 anos. Não é possível. Ah, mas muito, mas moça, bom, está bem. E assim, se a pessoa que tem 70 anos, 80 anos, passou a vida inteira trabalhando, construiu o seu patrimônio, faz o seu patrimônio o que quiser. Ah, é golpe do baú, não sei o quê, não interessa, ele está, porque é dele, quem sabe assim, um pouco da juventude, do, eu sempre falo da outra, né? Porque é muito mais fácil um homem de 70 anos casado que uma mulher de 70 anos casada, né? Então, vamos ver que essa é a nossa realidade. Os homens gostam de mulheres jovenzinhas. E, também, o que é que a lei está tutelando? Em primeiro lugar, não é o direito à felicidade que todo mundo tem, porque essa pessoa quer ser feliz junto com alguém, do jeito que ela quiser, com o regime de bens, que ela entender que vai ter. Interesse dos filhos? Então, já estão se discutindo herança de pessoa viva, a lei proíbe expressamente o que chama de pacto de curvira, sabe? E essa de, olha, não, não, não deixa e tal, porque, bom, aí o pai vai gastar tudo com esta e depois não vai sobrar nada pra nós. O que é isso? Aí, depois eu disse, bom, mas quem é que cuidou dele até ele morrer e ficou lá e tal? Ah, põe ela aí agora, né? É bem o que disse aqui o Marco, a lei pressupõe que você é um imbecil. Então, assim, essa acomodação que eu percebo que, sabe, não está havendo uma reação, sabe, um vestimento, sabe, com profundidade pra levar esse tema adiante e pra ser tratado de uma maneira mais coerente que não o é. Claro, mais alguns comentários. Doutora Maria Helena Gonçalves, boa noite, doutora Berenice, boa noite a todos os colegas. E o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira deixou bem claro, fui o primeiro. Deixou bem claro aqui. A doutora Ana Antônio, boa noite, de Ribeirão Preto. Doutora Cláudia Barbedo, maravilhosa Berenice, sempre muito esclarecedora. Doutora Rosana Pontes, boa noite, Rondônia. A Tatiana Riesco, também dando boa noite. A André Sperbe, boa noite. A doutora Alba Batista, também dando o seu boa noite. A Dilce também. A Alba Batista, a Tatiana Riesco, a doutora Alba Batista, dizendo que é estudante de direito e está aprendendo muito com esta live de hoje. a Cláudia Vilar, do Rio de Janeiro, exatamente, bem difícil a atual situação. Querida desembargadora, quais conselhos poderia dar, então, relativo a... a esse problema, eu acho que podemos dizer, né? Que outro nome a gente pode usar. Com essa igualdade de companheiro com descendentes, que conselhos dá? Ou a gente compra uma bicicleta que, às vezes, talvez seja o melhor negócio, e talvez seja o único bem particular que a pessoa esteja. Porque se tiver mais do que isso... Eu não sei se essa gente jovem, sabe, conhece esse ditado, que é uma coisa bem antiga. Não sei se caso, eu compro uma bicicleta. Agora, bicicleta, então, é bem particular. O que existe, assim, diante dessa uniformidade, porque antes eu sempre dizia assim, não casa, viveu em um estado. É algo um pouco mais ético, né? Isso afronta a ética, esse dispositivo. Só que existe este comprometimento que as pessoas têm com os seus vínculos afetivos. Então, assim, em primeiro lugar, esse tratamento igualitário que o Supremo concedeu ao casamento e à união estável, eu acho absolutamente correto. Não vejo mesmo diferença. Aquele que a Gisela de Ironaca, minha amiga Gigi, sempre diz assim, o pendurir cálidos mais inúteis do Código Civil da Constituição, que diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento como se o casamento fosse algo assim redentor, fosse salvar as pessoas da união estável, vai para o casamento. E isso sempre levou todo mundo a achar que havia uma hierarquia entre casamento e união estável, que casamento é um relacionamento de primeira categoria e a união estável de segunda categoria. Agora estão igualados, não é? Estão igualados por um fundamento, no meu entender, muito perspicaz do ministro Barroso, que ele chegou e disse, não, esse dispositivo, esse penduricalho, ele simplesmente prestigia a união estável, ele dá tanta proteção que recomenda que se transforme em casamento para as pessoas não precisarem entrar no judiciário para buscar o seu reconhecimento e terem documentada a existência da união. Veja agora, em época de Covid e tal, sabe, um internado, outro vai lá, diz, não, queria poder visitar, saber notícias, o que que é? Não, não, eu sou esposa, eu sou, o marido está aqui, a certidão de casamento, muito bem, aí a gente disse, não, eu vivo em união estável, onde é que tem um papel? Não, não tem papel, então, se é uma união homoafetiva, porque é claro que eu tenho que falar nesse assunto, aí, então, não entra mesmo, o que ele diz é que essa recomendação é protetiva da união estável e não configura uma dissintonia, então, essa decisão atentou ao princípio da igualdade, então, tem que ter tratamento igual, se é tratamento igual, todas as consequências jurídicas também são, o que foi levado para ser julgado no Supremo Tribunal Federal? Qual foi o objeto desse recurso que gerou essa equiparação? O que se perguntou o Supremo foi o seguinte, é constitucional ou é inconstitucional esse tratamento diferenciado que a lei dá no direito de concorrência sucessória que havia essa diferença? Se não, é inconstitucional. O objeto foi isso, mas o fundamento foi o princípio da igualdade. Então, essa igualdade é para todos os efeitos. Então, se o cônjuge é herdeiro necessário, a união estável também, o companheiro tem que ser herdeiro necessário. Tem todos esses, sabe, essa equiparação que há uma certa resistência na doutrina de achar, dizer assim, olha, ah, não, então eu não sou livre para decidir se caso ou vivo e não estável, se eu fizer uma coisa ou outra vai ser a mesma coisa. Eu disse, não, a pessoa é livre para viver só ou viver com alguém. Se resolver viver com alguém, se quiser, pelo casamento vai no registro civil. Se é a união estável, se quiser, pode ir no tabelionário. Agora, as consequências são as mesmas, o comprometimento, a responsabilidade é a mesma. eu acho que esta é uma resposta muito coerente desse resultado. Então, assim, a tua liberdade é de viver só. Agora, se tu vive com alguém, não interessa se assinou papel, não assinou papel, tu tens responsabilidade, tu tens responsabilidade com relação a essa pessoa. É quase a frase do Santo Isuperi que diz, tu é responsável por aquilo que tu cativa. Então, se tu vive com alguém, tu tens responsabilidade. E as tuas responsabilidades são iguais. Se tu assina papel, não assina papel, se é casamento, é a união estável. Pois é, e se não se firma contrato em cartório? Mas existe uma convivência assim, três dias na semana, duas vezes na semana? Pode-se configurar uma união estável? É que, assim, a união estável para ser configurada não precisa ter coabitação. Pode até demorar toda semana separado, no caso, separado do outro. O que a lei exige é que o vínculo, a pessoa, seja uma convivência pública, ou seja, não seja aquele amante escondido. Redes sociais. Basta redes sociais, no caso. Troca o Estado Civil ali na rede social. No perfil. Então, a convivência pública, contínua e duradoura, com a finalidade de constituir família. Mas essa finalidade, de constituir família, é o seu elemento subjetivo. Porque, muitas vezes, a mulher acha que está vivendo em união estável e eu um homem, como sempre, acha que não, aquilo ali é um namoro ou essa bobagem inventada de namoro qualificado. Ah, namoro qualificado, eu não conheço nenhum namoro desqualificado. Então, não gosto muito dessa, 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 dessa observação. Então, a liberdade da pessoa está nisso, né? De viver junto ou viver com alguém. Se viver junto, o tratamento tem que ser igual, com casamento ou união estável e as consequências no fundo tem que ser a mesma. Então, assim, entre casar e viver união estável, né? Se é que tem que dar um conselho para alguém, o que eu, às vezes, tenho sugerido é que antes do casamento ou antes de começar a união estável, a pessoa já decida a respeito do seu patrimônio. Só fazer testamento também não adianta não. testamento também não adianta? Não, não, o testamento vai incidir sobre os bens depois de sair essas partes de herança necessária e essa de herança necessária vem o direito de concorrência sucessória. Ela entra nessa categoria. Então, assim, faz esse planejamento sucessório, faz doação de bens, fica com usufruto, sabe? Se descapitaliza, olha que coisa horrível a gente tem que sugerir isso para as pessoas, mas, assim, eu confesso que eu não 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 vejo outra saída, sabe? Ainda não encontrei nenhuma solução. Então, quando as pessoas estão casadas, eu nunca aconselho que as pessoas cometam fraudes e acham que, no fundo, acaba sendo uma fraude que as pessoas se separam, se divorciam e depois ficam só namorando, fazem união estável para desconfigurar ou esperam daí se divorciam e esperam que um faça 70 anos para casar, então, sobre o outro regime e tal, né? E aqui, a Cláudia está perguntando se o namoro acabou. Claro que o namoro não acabou. Só assim, namoro, namoro, né? O que eu não acredito é no namoro chamado qualificado. que distingue namoro e namoro qualificado, sabe? Uma coisa intermediária entre o namoro e a união estável, né? Agora, o namoro não é uma família, não tem a finalidade de constituir uma família, ainda que seja um relacionamento público, um relacionamento público, sabe? Sem essa conotação. E assim, o que houve foi uma mudança nos costumes. Antes, assim, namorava, sentava no sofá, depois noivava, botava aliança, assumia o compromisso de casar, e depois casava. Tinha que casar virgem, inclusive, vestido de branco, enfim. Então, o namoro é assim, não fazia sexo, não fazia nada, noivado também não. Mas, assim, hoje em dia, com essas mudanças, ainda bem dos costumes, que era uma coisa muito hipócrita isso, sabe? Então, namorado sai, passa o final de semana junto, sabe? Vão para cima, vão para baixo. Agora, até no restaurante da pandemia, tem ficado, às vezes, morando, às vezes, um na casa do outro, ficando um tempo na casa do outro, sabe? Ainda que seja uma frase de conhecimento, como o Robson está dizendo, sabe? Não tem esse embaralhamento patrimonial que a vida em comum dessa convivência, e vida em comum não é no mesmo teto, tem de saber o que é meu, é teu, enfim. Porque, assim, por que todas essas distinções que se afazam entre namoro, união estável, onde é que começa um, começa outro? Então, inventaram esse tal de namoro, um nome de namoro qualificado, que não está na lei, não está nada. Não, é namoro. Não. dá, mas, assim, é essa que tu fala, Terezinha, ah, três dias na casa um, dois dias na casa do outro, isso e aquilo e tal, até tem uma figura muito famosa, de uma artista muito famosa, com um empresário muito famoso, sabe? Que viveram juntos durante cinco anos, bom, e que a justiça, e ela foi vítima, ela foi vítima de violência doméstica durante todo o relacionamento, teve queijo, dizer, ah, não, isso não foi uma união estável, isso foi um namoro qualificado. E se é namoro, não tem envolvimento de ordem patrimonial nenhum. Então, assim, buscar definir se é namoro ou é uma união estável, ou é essa coisa que inventaram no meio do caminho, é só para efeito patrimonial. É para quem tem bem, quem não tem bem não está muito preocupado com relação a isso, não, se é uma coisa ou eventualmente é outra coisa. Mulheres, prestem atenção, mulheres advogadas, olha aqui, a doutora Tatiana Riesco, dizendo que é de Santos, está lhe saudando aqui, a doutora Aline também, a doutora Deise Cardoso fazendo uma pergunta, por que que ninguém propõe uma ADI contra o artigo 1640 do Código Civil? 1740? Ai, meu Deus! 1640! Deixa eu procurar aqui qual é, achar aqui, como é que eu vou saber de cor o artigo do Código? Louvado, ainda bem que eu estou aqui sentada na frente do computador. Vou olhar aqui também. o Código Civil, 1640. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges um regime de comunhão parcial de bens? Pois é. Não, mas isto é o que está, estabelece. Isso, esse não é uma norma suscetível de ser questionada. porque este é o regime legal, o regime da comunhão parcial é o regime legal, que era um casamento, que era uma união estável. Então, se eles não dizem nada ou casar, é esse regime que vigora. Mas, assim, vigora esse regime, só que se quem está casando tem bens antes do casamento ou recebe durante o casamento uma união estável, recebe uma herança, sabe, ou recebe alguma doação, enfim, não, esse companheiro, esse cônjuge vai ficar com uma parte igual a dos filhos sobre este patrimônio. Isso aí que eu acho assim de um absurdo. É inquestionável. a nova decisão do Supremo. Mas é que eu acho de um absurdo, que parece... Gente, o Código já tem quantos anos? 20 anos? 2002, 2022? Fazer 20 anos, ano que vem, até hoje, todo mundo, sabe, repete essa bobagem, agora manda aplicar na união estável, a mesma bobagem, porque isso aí, olha, é um senso total, sabe, eu não posso achar que eu sou o Joãozinho do passo certo. O povo está comigo. Tem que dizer que a voz do povo é a voz de Deus, pelo jeito, eu estaria bem acompanhada. É verdade, é verdade. A doutora Débora Félix está dando boa noite diretamente de Belo Horizonte. Doutora Ana Palmira Coelho também, doutora Josefa Costa, vamos ver aqui quem mais, a doutora Jaqueline, melhor casar, pois evita complicações no direito de sucessão, dizendo ela aqui. Pois é, direito de sucessão agora está, no meu entender, embaralhado igual, né, e tem essa questão de ser herdeiro necessário ou não. A união estável ainda poderia ser discutido, a minoria acha que sim, mas eu estou vendo aqui e tem mais uma pergunta que... A doutora Alba Estevam Batista pergunta se mensagens podem configurar prova de união estável. Sim, dependendo do teor da mensagem, né, e eu disse, olha, meu bem, deixei a tua jantinha no forno e tal, olha, não sei o que, olha, vamos comprar tal coisa, isso e aquilo, tu entra com tanto, eu entro com tanto, sabe? Já era. É que não, mas assim, a jurisprudência é mais ou menos rigorosa, porque ela é machista, né, ela é mais ou menos rigorosa porque conhece a união estável. Às vezes tem assim, a coisa está muito escancarada, que é a união estável e eles, sabe, é machista e é sexista. então, sabe, não é tanto, se o bota a escova de dente junto já vira união estável, não é bem assim, não, eles viram uma prova que às vezes está lá a prova e eles não reconhecem. A doutora Sueli Santos te dando boa noite, dizendo que o assunto é maravilhoso, a doutora Aline colocou aqui, Maria Dias, sou sua fã, decidi meu TCC baseado nos seus livros, tema, adoção homoafetiva, nasce um direito, olha, olha aí, que legal. Olha, que coisa boa, viu? Viu como assim, a gente fazendo, quantidade de temas que surgiu, olha, até foi muito bom ter trazido isso, assim, como é que se construiu o reconhecimento dos direitos da população, LGBTI? Como é que foi? Foi isso, esse movimento que teve essa qualificação dos advogados, toda essa movimentação, essas ações e pedidos e tal, foi rápido. Gente, eu comecei a discutir isso no ano de 2000, fui a primeira pessoa no Brasil, vou dizer, olha, os homens sexuais têm que ter direito, apanhei de todos os jeitos, mas fiz um movimento horrível, vocês já viram quando eu começo a falar, não falo nunca mais, fiz, escrevi live, não sei o que, na época não era live, mas andava palestra, rolei em todo esse país e tal, escrevi livro, artigo, comecei a capitanear pessoas para também fazer, não foi uma aula que eu consegui sozinho, foi um dos motivos que eu me aposentei, comecei a criar comissões da diversidade sexual em todo o país, criei mais de 200, agora estou criando no IBDFAN também, e no ano de 2011, quer dizer, 11 anos depois de eu ter começado sozinha o movimento, o Supremo já disse que era uma união, uma união estável, então, você sabe, essa movimentação faz, sabe, então, tem alguns temas que eu não vejo essa, eu não vejo essa inquietação, essa, olha, vamos esclarecer as coisas, não são bem assim, esses dias eu estava falando com o ministro do STJ, eu nunca tinha pensado nisso, como assim? Já pensou? Ou seja, porque nunca ninguém chegou em um processo e colocou as coisas com clareza, será que é isso? Aliás, desembargadora, esse entendimento se estende também, deixa-se claro, aos casais homoafetivos, os bônus e os ônus. Independente da orientação sexual, o mesmo entendimento, é bom deixar frisado isso, que se estende também a ele. A procuradora Líbia Suzana da Silva, dando boa noite a todas e a todos, a doutora Jaqueline colocou, melhor casar, pois evita complicações nos direitos de sucessão, não sei se eu já tinha lido isso. A doutora Abra Cordeiro, boa noite, parabéns pela live. A senhora acha que seria uma alternativa viável no pacto antinupcial afastar a súmula 377 do STF? Tem alguns tabelhantes que aceitam fazer, tem vários advogados que sustentam isso, sabe? Aliás, existe uma doutrina que sustenta que esta súmula não estaria mais em vigor, que é esta comunicabilidade dos bens depois durante a união. E que ela tinha sido construída para o regime da separação de bens, depois ela começou a ser aplicada, porque sempre assim havia prova da necessidade da contribuição efetiva de cada um. E essa prova por parte das mulheres sempre foi um negócio muito complicado. As mulheres ficam em casa cuidando em casa do marido, dos filhos e os homens trabalhando e construindo patrimônio e tendo, sabe, espaço para crescer. E aí chega na hora da divisão do patrimônio, ah, não, precisa da prova, então surgiu essa presunção de que mesmo no regime da separação haveria isso. O que está havendo agora é a necessidade, essa é uma construção recente da jurisprudência que eu acho que ela está retrocedendo muito e acho que por este movimento conservador retrógrado que está tomando conta da nossa sociedade, um pouco até do mundo, mas o Brasil, sabe, de uma maneira muito enfática, não, precisam, voltaram a pedir prova da participação efetiva. E esse, abre, é um retrocesso complicado porque difícil esse tipo de prova, mas é o que está se usando, mas vale a tentativa, né, como é que a justiça vai interpretar isso depois não se sabe, mas já é uma garantia que as pessoas buscam. A Deise Ramos, ela colocou que, peraí, deixa eu localizar que eu acho que também é importante. sempre digo que é no nosso escritório que surgem o clamor da sociedade por mudanças no direito. É verdade, é isso aí. Por parte dos clientes, não é isso? Então, é o advogado que sabe que capta a realidade da vida como ela é, sabe, é quem arrosta, sabe, o fato bate na porta do advogado e ele é que tem que saber interpretar isso, sabe, formatar o desejo das pessoas, a realidade das pessoas e bater ele às portas do judiciário. Isso é algo muito, muito significativo e acho que essa é a função criadora do advogado. Se não, assim, se é só aplicar a lei do jeito que ela está, não precisava um advogado, não precisava nem juiz, sabe, hoje em dia o computador, inteligência artificial, gente, era pegar lá, bota o fato ali, aperta um botão e sai a sentença, não podemos chegar nisso e dizer, não, diz assim, não é bem assim, sabe, então essa função é muito significativa e acho que os grandes protagonistas, os grandes artífices dessas mudanças que acontecem e acontecem, acho que o IBD foi a prova disso, provocou essa maior revolução do direito da família no mundo inteiro, conhecimento que o afeto é que é o elemento identificador das entidades familiares e tal, merece ter protegido todas essas reformatações com relação não só à conjugalidade, mas também nos vínculos de parentalidade, olha, que agora multiparentalidade não existe nenhuma responsabilidade parental, abandono afetivo, indenização por abandono afetivo, sabe, isso tudo, sabe, são construções, porque esta é o que é, essa distinção que agora levei para o STJ e está lá, entre adoção pós-ma e reconhecimento de filiação socioafetiva pós-morte, é uma diferença abissal e que a jurisprudência não está sabendo fazer, porque é porque a filiação socioafetiva é algo que surgiu, é algo mais novo, que ainda não está formalizado na lei, mas é uma realidade, se consolidou essas possibilidades. Então, temos que estabelecer algumas distinções que são situações diferentes, até isso, eu vou comentar, sei que o nosso tempo já está acabando, mas eu achei muito, podemos falar, muito, muito legal, é isso, esse caso que está lá, um tio criou a sobrinha quando morreu o pai dela, então, a irmã, ele tinha essa menina pequenininha, e ele criou, desde sempre, já solteiro, criou a vida inteira, para dizer, essa aqui é a minha filha, deu isso tudo, levou ela para a fazenda, ela sabia tudo e tal, e ele podia adotar ela, não podia, porque se fosse adotá-la, ia ter o nome dele, na certidão de nascimento da menina e da mãe, que eram irmãos, ou seja, ela seria fruto de uma relação incestuosa, então, ele não tinha como adotar essa menina, mas que se constituiu esse vínculo de filiação socioafetiva entre eles, se constituiu, isso é algo inquestionável, a prova é escancarada, inclusive um outro tio disse não, ele cuidou dele como filha, pagou tudo e isso e aquilo, sabe, só não tinha como fazer isso, né, e conseguiram no primeiro grau, no segundo grau, no tribunal de justiça, enfim, e agora está no STJ, estabelecendo essa distinção, não se pode exigir para o reconhecimento dessa filiação o mesmo que se exige para a adoção, porque a adoção precisa, assim, uma manifestação de vontade em adotar daquele que faleceu, mas ele não podia adotar, não podia ter essa manifestação de adotar, mas se constituiu, abre esse estado de filiação, após o estado de filiação, então, assim, são distinções que precisam ser colocadas, sabe, e trabalhadas, e elaboradas, sabe, para solucionar as questões da vida, né, então, acho que... A doutora Alba Estevam Batista pergunta quando que haverá mais lives, que está gostando muito, e quer se especializar em direitos de família, então, eu acho que é mais que é justo falar do Grupo Estudos de Direitos de Família do IARG, criado pela doutora Eliane Bães, inclusive, tivemos ontem uma videopalestra com a psicóloga, terapeuta de casal e família, doutora em psicologia clínica, doutora Mara Lins, e o tema escolhido por ela foi divórcio emocional, então, gente, basta ir no canal do YouTube colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARG, porque todas essas lives e videopalestras estarão postadas no canal do YouTube, inclusive, essa live de hoje com a desembargadora Maria Berenice Dias, amanhã de manhã já vai estar postada no canal do YouTube do Jair. Inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Eu queria até dizer como é que nós estamos nas redes sociais, que tudo foi um grande desafio para nós, né? No Instagram estamos com 2.843 seguidores, no Facebook com 3.245 seguidores, no Twitter com 538 seguidores e o canal do YouTube com 668 inscritos. Participem da nossa plataforma digital, acesse o canal do YouTube e clique no sininho para receber as notificações. Minha querida desembargadora, suas considerações finais nesse tema absolutamente importante e bem-vindo para todas nós. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, ainda que dessa maneira à distância, mas como diz o Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente IBDFAN, eu também quem quer especialidade de direito de família, tenho IBDFAN, tem cursos também e está sempre muito próximo do IARGS, mesmo nesse vídeo dessa forma, o afeto circula. Então, eu queria deixar para todos vocês um grande beijo e dizer da alegria que eu estive aqui e agradecer à Terezinha por ter se lembrado de me convidar. Como me esquecer de ti? Imagina! A doutora Nina Rosa colocou aqui que no pacto escolhendo a separação total de bens é viável expressamente abrir mão de concorrência sucessória com os filhos que cada um tinha antes da União. Ela está fazendo aqui esta consideração. Não, eu até acho que não porque o direito de concorrência é um direito sucessório e tem o tal do pacto de Curvina que proíbe que as pessoas disponham a respeito de concorrência sucessória, direito de herança. Há uma vedação expressa nesse sentido. Ninguém pode dispor de herança de pessoa viva. Isso seria um dispor sobre isso. A doutora Dano Bien sempre na vanguarda. Parabéns, doutora Maria Berenice. Muitos comentários aqui, nem daria tempo de ler todos, mas gostaria muito de agradecer pela exposição fabulosa hoje aqui. Para mim, uma honra ter mediado esta live contigo. Muito obrigada. Em nome da doutora Solamita Santos Cabral, agradeço demais a sua participação aqui hoje. E quero lembrar que a próxima live vai acontecer na terça-feira que vem, dia 8 de junho, às 20 horas, com o advogado criminalista Matheus Bertaioli. Ele vai falar sobre o tema desafios da jovem advocacia criminal. Como superá-los? A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prat. Eu acho que tem mais algum comentário aqui. A da Cláudia Vilar, super grata à doutora Berenice pela conversa descontraída e assertiva. O doutor Leonardo Vidigal, você é o máximo! Maria Berenice. Doutora Solamita Santos Cabral, também aqui fazendo suas considerações, também agradecendo pela sua participação, ou seja, muitas pessoas agradecendo hoje pela live maravilhosa na data de hoje. Então, em nome da doutora Solamita Santos Cabral, faço aqui o agradecimento. Boa noite a todos e até terça-feira que vem. Grande beijo até. Muito obrigada.